Aqui na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde aconteceu hoje a Operação Guga Citotec. Por que esse o nome? Porque era o nome do grupo, né, no aplicativo de mensagens, onde ele comercializava, esse homem comercializava esse remédio, né, o Citotec, que é um abortivo. E aí, chegou-se essa investigação até aqui, chegou-se a denúncia, a polícia começou a operação e hoje deflagrou aí parte dela. Ele está sendo investigado pela venda desses medicamentos que podem ter sido responsáveis aí por abortos em mulheres não só aqui no estado de Goiás, mas em outros estados da federação. A delegada Sabrina Lela está aqui comigo, vai explicar certinho pra gente como tudo funcionou. Boa tarde, delegado. Boa tarde, boa tarde, Luares. Boa tarde a todos que acompanham o jornal. Essa denúncia, ela chegou na Delegacia de Crimes Cibernéticos do UDF, né, do Distrito Federal, e aquela delegacia compartilhou as informações conosco, haja vista que havia indícios de que esse investigado seria daqui, de Goiânia, e as investigações comprovaram isso. Ele é um homem de 29 anos de idade, técnico em enfermagem, e trabalha na farmácia de um grande hospital aqui da capital de Goiânia. Então, assim, era alguém com muita facilidade, fácil acesso a medicamentos, inclusive a esse, tanto que naquele local também foi realizada a busca e apreensão nessa farmácia do hospital, mas lá ficou demonstrado que essa medicação em específico não é fornecida naquele hospital, o que descarta que ele tenha obtido acesso ou desviado a medicação daquele hospital. Que tipo de diligência está sendo feita e como é que era o modus operandi desse rapaz? Ele era administrador de dois grupos, esse grupo Guga Citotec, tanto no WhatsApp quanto um grupo também no YouTube. Nesses grupos ele comercializava livremente, vamos dizer assim, e inclusive solicitava que aquelas clientes que tinham comprado e obtido o resultado aborto mandassem relatos de que a medicação era original, que ela realmente funcionava. Infelizmente, nós tivemos que inclusive visualizar alguns prints de fetos, né, que vieram depois desses abortos, imagens horríveis. Ele pedia que as clientes mandassem esse feedback para o grupo? Sim, ele pedia isso, nós temos comprovação no inquérito policial, para que ficasse comprovado que a medicação dele era efetiva, era original, que não era golpe, para que assim ele ganhasse o quê? A confiança de mais e mais clientes. Ele não está preso, mas está sendo investigado. Nessa chegada ali, na casa dele, como é que vocês encontraram a situação? Parece que ele nem ganha muito, né? O salário dele, né, a remuneração dele é uma remuneração relativamente baixa, mas na casa dele nós encontramos quase 7 mil reais, para ser mais específica, 6 mil e 900, em espécie, que estava lá guardada em meio aos objetos dele. O que demonstra que ele estava o quê? Obtendo grande lucro nessa comercialização criminosa de abortivos. Caso fique comprovado, né, a venda e também que ele tenha, né, concorrido para alguns abortos, a que crimes ele pode responder? Inicialmente, ele já é indiciado pelo crime de vender produtos medicinais sem comprovação de origem, sem ter atribuição ou licença para isso. E caso fique comprovado que houve realmente o aborto também, ele pode, somadas às penas, ultrapassar 20 anos de reclusão. Obrigado, doutora Sabrina Leles. Parabéns pelo trabalho. Olha só, Luares, é um tipo de crime, assim, que deixa a gente até enjoado, enojado, né, um crime contra a vida e a vida de um ser ali tão indefeso, né, que é o bebê, o feto, ali no início da gestação. Muito difícil isso aí.